E aí E aí Olha a feira boiada lá Tá vendo? Ela tava procurando minha isca Olha, pegou! Essa vocês viram, cara Caraca, galera, olha que legal essa cena Ela veio atrás da minha isca E acabou perdendo o foco da isca E aí eu vi que ela ficou boiada Eu mandei a isca em cima dela e ela atacou na hora Olha aí, ó Olha aí, ó Salamareca agora Também com underspin Sensacional, olha só, cara Que coisa linda, velho Tô usando aqui o 4 barra zero O 4 barra zero Casa muito bem Com a Salamareca de Volcral O 5 barra zero também vai muito bem Beleza? Vamos bater uma foto aqui e já vamos tirar ela Música 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 o legume noturno ó ó ó ó ó tá na boca e cena linda meu lá e soltou velho e quando for mandar e aí vai bater bem na passada da ilha Ah tá na boca ó aí ó a agorinha o opa o rapaz melhor pra ir na semana para mim Olha aí moçada Isso que é o legal Mostrei pra vocês o trabalho aí da isca Cara Que trairona E tá aí ela De vocal Com underspin Olha que maravilha Olha aí pessoal Vamos tirar ela aqui Deixa eu pegar o alicate Que não tá fácil Olha aí Olha os dentes da maluca Aí ó Vamos já soltar ela aqui E aí eu já mostro o material pra vocês Guria Hoje dá pra chegar mais pertinho da água aqui Vai te embora vai Opa Olha lá É isso aí pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó A montagem que eu tô utilizando Esse aqui é o Divock Crow A utilização com anzol underspin Beleza ó Vou aproveitar que ela saiu aqui Vou mostrar pra vocês Como é que você vai iscar Como se fosse do zero a isca Tá Você vai fazer um furo Primeiro Na cabeça da isca Beleza Aí você vai tirar Vai passar o olho do anzol Opa Tá liso Passou o olho do anzol Aí você vai vir aqui E vai passar o anzol Tá Pode ser de qualquer um dos dois lados Você escolhe Eu já uso os dois Inclusive porque vai estourando a cabeça Conforme você usa a isca Aí é só você iscar aqui ó E tá pronta Tá Vou colocar aí pra vocês rapidinho O vídeo dessa isca trabalhando na piscina Pra vocês entenderem o trabalho dela Beleza? Vamos lá Ó Tá na boca Na caída da isca cara Olha aí ó Mano Que cara traíra linda mano Ai caraca mano Que traíra linda Tentei Tentei Olha aí ó Este é O problema Ó Tá atrás ó Tá atrás Ó Ó Pegou 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 Ai cara Eu não posso acreditar nisso Ai caraca velho Será 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 que isso aqui atrai o peixe Ai Underspin Underspin Rapaz do céu No visual No visual Será Será que o underspin Chama a atenção da traíra Meus amiguinhos Vai abre a boca Sem machucar nenhum de nós dois Calma 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 Ai negra Vamos embora Chega Vocês querem mais Opa 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 Garota Ah menina Vem cá Ah guri Mudamos as cores Mas tudo continua igual Olha aí ó Elas não resistem A essa montagem Cara Hoje até eu não me picar tudo Eu não vou conseguir Elas não resistem Meus amigos Ah A gripe do cara Quando eu chegar lá Vou jogar fora Não é a primeira vez Que ele me faz Também 55 anos Não fecha mais Aí ó Essa montagem Meus amigos Sarta Aí ó Sala Mareca Mudei a cor Mas não teve jeito Continua Produtiva Olha aí Mesmo uma traíra pequena Dessa A sala Mareca Acho que ela tem 11 cm Se não me engano E o Underspin 5 barra 0 Já vai lá Vai Vai guria Bora Pessoal Aproveitar aqui ó Rapidinho Eu tenho mostrado O material pra vocês Tô usando aqui a Midori 17 libras 6,3 Como vocês sabem É a vara que eu mais uso Como padrão Pra pescar traíra Seja de frog Ou seja de soft Carretilha Agora eu tô com a Yoshi E essa linha aqui É uma linha mais grossa Mas é porque eu tava usando Em outro local Mas vocês vão usar Uma linha aí 0,25 Beleza? Recomendo ou a Hatch Ou a Midori Perfeito? Então tá aí ó Esse conjuntinho aqui Pra mim não tem pra bater Pra pesca de traíra A Midori é uma vara Que pra traíra Aqui pro sul É sensacional Fechou?